Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou a Norberta, você é mais um alefante literário, e hoje a gente veio falar sobre Amigos Secretos, sobre Natal e essa época de fim de ano maravilhosa. Ah, rapaz, são os homens mais gravados. É isto, tá ótimo. Tudo bom, galera? Público 18, ficando maravilhoso. Ai, o que é que tá acontecendo? Ai, é o seguinte, gente, é o seguinte, vamos explicando o que tá acontecendo aqui nesse canal. Primeiro, estamos participando de dois Amigos Secretos. Cinco pessoas maravilhosas aqui desse booktube. A pessoa fica dizendo que não vai entrar, que não vai gastar dinheiro, que não serve, todo mundo é a mesma coisa. E vai e entra, né? Não é que a gente já tá aqui, vamos continuar, né? É, vai dar certo. Vai dar certo. A gente vai falar sobre um desses Amigos Secretos hoje nesse vídeo. E o outro Amigo Secreto, vão acompanhando a gente no Instagram da vida? Sabe o Instagram? Aquela outra rede social pra gente vai... A gente, inclusive, tá um pouco ausente, mas aí vocês continuam seguindo. Mas aí a gente vai falar lá. Esse que a gente vai falar é o Hello Christmas. E o que a gente vai falar lá no Instagram é o Amigo Sequestro. Isso é? Foi o nome. Foi o nome que titulou assim, enorme, né? Piscianos. Não sei, ficou nessa. Esse Amigo Secreto, aqui o Hello Christmas, foi organizado por Mariana Mortari. É o segundo ano que ela faz? Acho que é. Não sei o mesmo. Se não for, é o ano que ela faz. É outro ano que ela faz, né? Porque já teve outra edição, sei disso. E é isso, tem muitos canais. Quais são os canais que estão participando? Vamos lá. Bruno Nunes, Shani Prosa, que é o de Mari. Autonomia do Terror, Litera Sutra, que é a Mona. Luago nos Livros, Tiago, Luago, Tiago nos... Nos Luagos. Caça Páginas, Nós, Fundo Falso, Passa para um Café, Hoje é Dia, Estante Quadrada, Conto e Canto, Magia Liberária, Canal da Andra e Taitanda. Minha gente, viu? Foi o homem que se agradeceu. A gente vai deixar os links, porque assim, tem gente que vai lançar vídeo e tem gente que vai fazer nos stories e deixar destacado. Que vai, tipo a gente, que está lançando agora, mas tipo, um monte de gente já soltou, né? Ah, verdade. Já soltou ontem os vídeos. Soltou ontem. Aí a gente vai deixar aqui embaixo os links já certos, né? De quem vai botar no YouTube, quem vai botar no Instagram. E aí vocês vão caçando essas dicas que estão ótimas. Vão tentando adivinhar quem todo mundo tirou, né? Fazendo seus mapas mentais. Aqueles. O quê? Uma ligação, isso. E aí, o que acontece? A gente mandava um livro e mandava um mimo. Isso. Só que teve Black Friday e a gente acabou que mandou separado, porque enfim, desconto, né, galera? E aí, pronto. Eu já enviei meu livro, falta enviar o mimo. Norby, tem que ir pé. Talvez você faça enviar tudo. Em fevereiro, carnaval, a pessoa vai receber. E acho que é isso. A gente só fala isso e dá as dicas. Eu tenho duas dicas. Dê as suas dicas. Acho que eu tenho duas ou três. A minha dica é que a pessoa não é nordestina. Tem uma norma doidada. Tem uma nordestina agora que eu pensei. Eu acho que só tem a gente. Ou foi feita, não sei. Mas tá bom. É isso. É assim mesmo. Eu tenho que fazer um negócio difícil, eu acho. É, pra ninguém adivinhar. Pronto, acabou? Não, falam sobre... Ah, você queria dizer todas de uma vez. Não, agora é pronto. Não. A gente só quiser. A minha dica é essa pessoa é uma mulher. Tá. Pronto. As dicas piores. Pelo menos só tem. A minha segunda dica é que essa pessoa eu vou classificar essa pessoa como travosa. Não sei se é um bom atletivo, mas acho que assim, ela gosta de coisas darks. Sou eu, certeza. E eu achei bem interessante. Tem pazão extra? Pode, eu vou dar muito bem nos dois. Eu não sei se vai ser muito bom não também, porque os canais são canais novos pra gente, mas eu não conhecia essa pessoa. Tipo, interação dela tem um gosto literário bem diferente do meu. Entendi. Dei vários extras. Várias dicas, foi boa. Foi parabéns. Quem não acertar, não vai acertar. Tá. É outra dica. Minha dica, eu vou dizer outra dica. Ela gosta muito de ler livros escritos por autoras e a gente acompanha o canal dessa pessoa tem algum tempo. Algum tempo eu não sei. Quanto a pessoa define algum tempo. Eu não vou chutar não, mas eu... Algum tempo. É isso. Tá. Parabéns. Top, nota 10. É isso. Quem é que você já sabe quem a gente tirou, deixe aqui nos comentários. Vou ficar a viar. É isso. Vou dar o que? Vou discutir para todo mundo. É isso. Fiquem ligados para os meus amiguinhos. Eu estou até agora refletindo. Ok. É isso aí, é o seguinte. Vejam os links que a gente vai deixar aqui embaixo para conhecer todos esses canais maravilhosos que estão participando. Comunicado 2. Vejam o Instagram que a gente vai dar as dicas do outro Amigo Secreto porque também já está rolando e a gente não sabe mais gravar. É pronto, acabou, gente. Meu Deus do céu, acabou aqui agora. Se inscreve, comenta, fica ligado, não sei o que. Está rolando o Amigo Secreto. Deu mesmo, está acabando, a gente está se programando. Não vou prometer nada também. Pronto. Faz de conta que eu já falei o que eu tinha que falar fica no subentendimento de vocês. O quê? Eu não falei nada. Deixa o seu like. Segue a gente nas redes sociais para ficar ligado em tudo que a gente está fazendo naquele central. Mas agora fica ligado mesmo porque tem que ver isso acontecer. Vai ter, vai ter, gente. A gente promete que vai ter. É por causa desse sumiço que aconteceu, mas vai ter. E é isso aí. Pronto, acabou. Valeu. Valeu. Top. Tudo bom, galera? A gente nem colocou uns enfeitos de Natal, não foi? Nos acessórios? Quanto minuto. Para cantar Pingobel? A gente canta agora. Pingobel, 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 hey!